Vou fazer aqui um treinamento de peito aqui, em três variações, vou fazer três variações diferentes aqui. Fazer uma como fosse supino inclinado, outra no banco plano e outra com os pés no sofá, ou mão no chão, como fosse canadense. Trabalhar três variações diferentes de treino de peito. Vamos começar com a primeira. Começando. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto